Alexandre XRJ300 Estamos saindo aqui do encontro de Fuscas, no dia do Fusca Na Serolândia, em Paudalho, Pernambuco O carro está manobrando ali O estacionamento está lotado ali com Fuscas E veículos similares da época Brasília, Voyage, Gol Estou testando aqui a câmera do Juliano Stefano A SJ5000 da SJCAM A câmera tem estabilização de imagem Tem Wi-Fi O sensor dela é de 2K Mas ela consegue fumar em 4K Interpolando o sinal A câmera é boa O custo-benefício dela O custo-benefício dela, né? Aqui é a câmera Fiz a adaptação para pegar microfone externo Cara, que negócio trabalhoso, velho Bem-lindroso Cobra o caro, viu? Para fazer negócio desse Se você quiser É melhor você comprar a câmera já Com adaptação lá no DudaCell Porque para fazer, dá trabalho Já ficou legal Coloquei a cápsula, o microfone de eletreto E o áudio está ficando legal A diferença dela para a GoPro É que a GoPro é estéreo, né? Você usa dois microfones Você tem o canal esquerdo e o canal direito Separados Já aqui não Aqui é um microfone só Você pode botar quanto microfone quiser Mas o sinal vai ser mono O que sai no canal esquerdo Vai sair no canal direito Igualzinho Já na GoPro sai diferente É um microfone para cada canal Para a voz Isso não faz muita diferença A diferença é mais que você grava música, né? Você usa a entrada line E grava estéreo Mas Em voz Dá uma diferençazinha besteira Que é o Um som mais espacial, né? Você tem Uma noção maior de profundidade Show de bola, meu velho Estou filmando aqui também com a GoPro Vamos ver se vai ficar legal, né? Vou passar aqui na natureza exuberante Na mata de São João Aqui em Taldário Guadalajara Taldário aqui é top Que vimos Dizem E tem Taldário aqui é Taldário Taldário aqui que vem E aprecia a vista, tem até um tremião ali Usa bem pra lá Vou pegar um ângulo melhor aqui Ok, pegar a moto completa, né? Dependendo do resultado desse vídeo aqui E quando tiver uma graninha sobrando Posso até comprar umas camerazinhas dessas aqui Pra complementar alguns ângulos de filmagem Ficaria legal Estamos na rodovia BR-408 Essa rodovia liga o interior da Paraíba A zona da mata do Pernambuco Comente aí o que achou da qualidade da imagem Aqui na frente do capacete A SJ-CAM SJ-5000 E ali no bastão a GoPro Niro 5 Usando as duas em Full HD 1080p 60 prêmios por segundo O áudio também é da SJ-CAM Microfones By Alexandre XRE300 Haha É nóis O áudio também é da qualidade 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 da Busca bala Show de bala Olha, a tubulação está para curar, né? É isso aí, vou dar um corte no vídeo ali na frente Minha mulher aqui já deve estar cansada de segurar o bastão da GoPro Vou pegar um lugarzinho legal ali na frente para parar Valeu, obrigado por acompanhar o canal, por assistir o vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com os amigos Fui! E aí 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 E aí